RASPARO CAVANHAQUE Do Marquinho Baze Do Marcon Baze Do Marcon Baze Da Bic e da Gillette E da Maxi 3 Do Marcon Baze Do Marcon Baze Vamos se unir aí pessoal Quem pode daí só o real O real E notem também em moeda Tanto faz aí Vamos ajudar o Marquinho Baze Tá bravo para ele E pra praça que Com aquele Cavanhaque Com aquele Cavanhaque Todo mundo gasta ele Ele fica triste É o Marcon Baze Marcon Baze Não dá para ver mais ele assim Eu tenho pena de quem assiste ele assim Sem contar o Bigode Sem contar o Bigode Que já tá maior que o seu beijo Dá para se assustar Eu tenho medo Eu tenho medo Do que possa acontecer Do Marcon Baze Do Marcon Baze Um abraço aí pro Mano Tom E aí Tom Bisso Isso aqui é mais uma composição de Joãozinho Eu tenho E o mano Tom Bisso Tchau 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 Tchau